Olá, eu me chamo Aline Merladete e o Portal AgroLink traz o tema ureia nesta entrevista. A ureia é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil, pela rápida absorção de plantas, alta concentração de nitrogênio e uma boa relação de custo-benefício. Por isso, eu vou conversar com o Nelson Orovitz, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em química e fertilidade do solo. Então, Nelson, seja bem-vindo. Eu vou te pedir que você fale um pouco sobre o tema, apresente um pouco para os nossos usuários. Perfeito, Aline. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a AgroLink e a você pela oportunidade dessa entrevista, onde a gente pretende passar importantes informações sobre a ureia, que é um adubo muito utilizado, é o adubo mais utilizado no mundo, como você já comentou, mas que apresenta alguns problemas em nossos solos que precisam ser, no mínimo, mitigados. Eu também gostaria, Aline, de falar um pouco sobre o canal Adubos e Adubações, que eu conduzo esse canal, que hoje também está na BruLink, e que esse canal tem uma playlist bastante longa sobre esse problema, como mitigar e realmente como mitigar as volatilizações, que é um grande problema. E nesse link você consegue ter todas as informações de uma maneira mais ampla do que nós vamos conversar aqui. É um canal especializado, não é, Nelson? É, o Adubos e Adubações é um canal sobre tecnologia de fertilizantes no sentido da sua aplicação nas lavouras. Ele não entra muito na parte industrial, em cima é na parte prática de utilização dos fertilizantes. Ele tem quase três anos, ele já está completando 160 vídeos, tem muitas entrevistas, hoje é ao redor de 30 entrevistas. Também tem uma playlist de entrevistas, onde a gente entrevista professores, pesquisadores do país inteiro. E com, modestamente falando, algumas ótimas entrevistas, muito informativas e muito esclarecedoras. Correto. Bom, então vamos apresentar um pouco para os nossos usuários o que nós vamos falar hoje. A volatilização da ureia, Nelson, ela é um problema que temos nos nossos solos. Para o produtor rural, qual é a dimensão deste problema? Aline, a dimensão é muito grande. Em primeiro lugar, a ureia é um adubo muito usado, porém, este adubo tem um problema em nossos solos, que os outros adubos, como, por exemplo, o mesmo sulfato de amônio e nitrado de amônio, essas duas fontes, elas não volatilizam, porque os nossos solos são ácidos. Elas, em outro tipo de solo, elas podem ter problema. Já a ureia, ela volatiliza. E há dados médios de vários trabalhos científicos feitos a campo, que em torno de 25% a 30% pode se perder do nitrogênio comprado pelo ureia, que um adubo tem 45%, de 44% a 46% de nitrogênio, e na média 25%, 30%, 35% pode se perder. Há dados de perdas acima de 70%. Portanto, o produtor rural compra ureia, investe, e atualmente os fertilizantes estão bastante altos, bastante caros, a gente precisa pensar muito em usar de uma maneira muito eficiente, pelo preço, para termos retorno sobre o investimento do insumo. E o problema é que a ureia, a gente vai tratar disso nessa entrevista, a ureia, ela pode atingir valores acima, inclusive, de 70% de perda do nitrogênio comprado. E é volatilizado, vai para a atmosfera, o que também ambientalmente é muito indesejado. E todos os adubos nitrogenados, eles volatilizam? Não, não todos. Em nossas condições, em condições de solos, em outros tipos de solos que raramente ocorrem no Brasil, não ocorre a volatilização nem do sulfato de amônio, nem do nitrato de amônio, nem do nitromag e outros produtos que nós temos com nitrogênio, mas a ureia, por questões particulares, e características dela, da reação dela no solo, ela efetivamente perde, e esses outros que eu falei, não perdem. E há uma forma de mitigar essas perdas pela volatilização de nitrogênio na ureia, da ureia? Nós temos algumas formas de mitigar, ou mesmo de reduzir a praticamente zero. A principal forma que nós temos, que é mais, vamos dizer, é uma forma mais antiga, é a forma de incorporar a ureia em uma profundidade de 5 a 10 centímetros no solo. Só que, com o evento do plantio direto, coberturas que nós temos hoje em nossos solos, isso aí ficou praticamente inviável. e que ninguém quer mais mexer no solo, mobilizar o solo, ou quer manter coberturas, então, fica muito complicado. E ainda tem um agravante no plantio direto. A palha tem muita urease. A urease é uma enzima que ocorre no solo também, em micro-organismos, mas que também ocorre na palha. E essa urease é uma enzima que participa da reação de volatilização da ureia. Então, sobre a palha, ela também pode volatilizar muito. E a gente não quer incorporar a ureia, não quer mexer no solo ou mexer o mínimo possível. Existem, eventualmente, alguns testes de máquinas que mesmo em plantio direto incorporam, mas acaba sendo extremamente custoso fazer essa operação, além de todo o problema de máquinas, de solo, compactações e tudo mais. Então, o que nós temos que fazer com a ureia para mitigar, ou é aplicar antes da chuva, nunca em solo úmido, alguns erram, há um vídeo recém-lançado sobre isso, em que eles aplicam em solo úmido, depois da chuva. Não, sempre antes da chuva, porque a chuva também incorpora a ureia ao solo. Dependendo da chuva, pode incorporar mais ou menos. Bem, uma outra forma de mitigar esse problema é através de aditivos que existem no mercado que reduzem muito. Eles bloqueiam essa urease, que é essa enzima. Então, esses aditivos na ureia, que é o NBPT, e agora tem a novidade que melhorou esse NBPT, que é o mais conhecido no Brasil, é uma molécula chamada Duromide, já testada, inclusive, cientificamente no Brasil, publicada em trabalhos. O NBPT, ou, se quiser um produto que tem uma eficiência maior, é com Duromide, ele efetivamente, quer dizer, o NBPT mais o Duromide, ele efetivamente, essas substâncias, elas bloqueiam essa enzima e fazem com que reduza bastante a volatilização. ela não extingue a volatilização, mas ela dá uma reduzida na média de 60%, 70%, depende muito das condições ambientais, as condições sólidas e tudo mais. Então, você tem mais tempo para esperar a chuva. Se você aplicar antes da chuva com esses protetores, esses estabilizadores da ureia, nós teremos mais tempo até a chuva chegar. É claro que eles não duram eternamente, eles têm um período de durabilidade no solo, mas é um ótimo artifício para que você consiga aplicar e esperar a chuva. Se a tua lavoura é menor, espera a chuva chegar, ou um pouco antes da chuva, aplique a ureia, dependendo da quantidade, aí tem vários fatores, mas o importante é que a gente precisa de algo que incorpore a chuva de sol e a ureia e ajuda ela a incorporar no solo. Aí nós temos, mitiga bastante, reduz bastante essas perdas. Entendi. Aproveitando o assunto de solos, com todos que a gente deve se preocupar com a volatilização em solos arenosos ou também nos argilosos, existe uma densa cobertura de palha? Perfeito. A densa cobertura de palha, que também é motivo de vídeos recentes no canal, ela, pelo menos contestado no Brasil e em outros locais, ela complica bastante essa questão da ureia. Esse vídeo, aliás, vai ser lançado terça que vem, dia 8 de fevereiro. E por quê? Porque se você tem uma palhada muito densa, a chuva, ela não escorre por dentro da palhada de forma uniforme. Ela procura canais e escoa pelos canais. Então, onde ela encontrar a ureia, ela vai incorporar. Onde ela não escoar e conseguir dissolver e levar essa ureia para esses canais, a ureia vai ficar mais exposta. Então, precisamos atentar para isso, não temos muitos resultados no Brasil sobre isso, temos poucos e outros da Austrália que mostram que, realmente, quando você tem uma palha muito densa, é importante ou você irrigar com uma quantidade razoável de água ou você esperar uma boa chuva. Eu estou falando acima de 30, 40 milímetros e isso aí vai depender de muitas condições locais. Em solos de cobertos, que são pesquisas anteriores, de 10 a 20 centímetros, a gente conseguiria já incorporar. Com a palha, isso, então, você precisa optar um produto que não volatiliza ou usar algum protetor e estabilizar essa ureia, tentando fazer com que ela não volatilize. Bom, em solos arenosos, a perda é mais preocupante que em solos argilosos, que também é preocupante. Quanto mais argiloso o solo, a tendência é que se consiga ter algumas reações químicas, que eu não vou entrar em detalhe, que parte dessa ureia é retida. Em solos arenosos, menos. Mas eu diria, de qualquer maneira, é um problema de dimensão grave para os dois solos. Eu estou conversando com Nelson Orovitz, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em química e fertilidade do solo. O Nelson, ele é fundador do canal Adubos e Adubações. Aproveitando o seu canal, o tema que nós estamos tratando hoje, ureia, e relembrando também o fato que você falou há pouco sobre as chuvas excessivas. Elas podem incorporar a ureia além do desejado, Nelson, resultando em perdas ainda maiores do produto? Sim. Não só da ureia, como qualquer forma de nitrogênio. Qualquer forma química de nitrogênio no solo é capaz, é uma chuva torrencial muito grande, pode sim levar a grandes perdas de nitrogênio. Solos mais argilosos usou com cargas positivas, principalmente em subsolo, conseguem reter um pouco dessa perda, principalmente se o nitrogênio estiver na forma de nitrato, que é o natural, que é a grande parte do nitrogênio que tem no solo. Então, nós temos a ureia, os outros produtos, que vão ser transformados em amônio e nitrato. Em nossas condições, bastante rápidas essas transformações. Mas, então, o que acontece é que essas formas negativas, que é o nitrato, elas tendem a lixiviar e a ser periodizados. Porém, em solos que você tem cargas, no subsolo, principalmente, mais positivas, você perde menos ou não perde. Há trabalhos com alguns solos que, para haver perdas, aqui no Brasil, você tinha que ter uma quantidade de nitrogênio aplicada, mais de mil quilos de nitrogênio, mas são solos que retém esse nitrogênio por causa dessas cargas. Agora, solos mais arenosos que o perfil arenoso têm maiores tendências de perdas, porque vão ter menos cargas. Então, eu diria que em solos arenosos a gente precisa se preocupar mais. Se puder parcelar a aplicação de ureia e diluir esse risco de perda, você pode ter sucesso. E os solos argilosos têm que conhecer bem o solo que está se trabalhando para poder medir essa dimensão de perdas que podem ocorrer. E por que a compactação do solo é capaz de aumentar a volatização da ureia? A compactação do solo é sempre indesejada. É indicação de um mau manejo e a gente tem que esquecer de não ter solos compactados, embora nós tenhamos muito. Ela induz a erosão, porque a água não consegue penetrar no solo, ocorre erosão com a água e nisso tudo as raízes não conseguem penetrar porque tem um solo bastante duro por estar compactado. Então, é sempre indesejado. agora, o que acontece? É muito simples, a água penetra menos em solo compactado. No momento que você tem um solo compactado, a água tende a escorrer ou não entrar, ou levar muito tempo, ou inundar. Então, a gente tem que, de qualquer forma, evitar solo compactado. E no momento que a água, se você quer água para incorporar a suréia com chuva ou mesmo com irrigação, no momento que você tem uma compactação severa, vai ter muito mais dificuldade da água entrar e incorporar a suréia. Então, simplesmente, ela tende a não ser incorporada e, quem sabe, até perder por erosão, dependendo da situação da lavoura. E falando em questão de temperatura, ela influencia na perda por volatização do nitrogênio na ureia? Sim, Aline, ela influi. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Se sabe que essa enzima que eu citei antes, que é a urease, a urease, ela, ela abaixo de 15 graus em situações mais frias, a atividade dela é muito baixa. Então, você não vai ter grandes perdas de ureia em solos ou em condições de frio, de 15 graus ao redor disso aí. Então, aí a preocupação é muito menor. Por exemplo, no inverno do Rio Grande do Sul, será que a gente precisa se preocupar? Normalmente, se bem que nós temos variações muito grandes no nosso inverno, mas em condições esperadas, com temperaturas médias no Rio Grande do Sul no inverno de 12, 11, 8 graus, dependendo da região, não é esperado uma perda importante de volatilização, porque a atividade da enzima urease é muito leve, é muito baixa. Existe um conceito que muitos pensam que temperatura alta obrigatoriamente eleva a volatilização do nitrogênio, o que não é correto, porque se essa temperatura induzir ao solo a ficar muito seco, a reação, isso tem no vídeo da semana passada, de 1 de fevereiro no canal, esta temperatura secando muito o solo, a reação da ureia para volatilizar ela depende de água e da enzima, se você não tem água na reação, você não tem a reação, então vamos dizer assim, está um solo muito seco, muitos têm medo de aplicar com alta temperatura, se não tiver umidade no solo, umidade no ambiente, não vai acontecer, mas é importante notar que a região tem muito orvalho, esse orvalho sim pode influir, pode desencadear esse processo e mesmo em solo muito seco, não vai haver a volatilização ou vai ser muito baixa, agora, se eu tiver um solo úmido com alta temperatura, aí sim eu tenho uma condição excelente de volatilização, aí eu posso ter uma perda muito alta, então jamais com um tempo quente e um solo úmido aplique a ureia, você tem que esperar pelo menos ou irrigar, em algumas partes do país nós temos irrigação, ou nós temos que esperar que efetivamente esteja para chover e aplicar o ureia, se quiser reduzir, usar os protetores que temos no mercado, várias empresas oferecem, ou usar os produtos que efetivamente são mais caros por ponto do nitrogênio, mas tem a vantagem de, nas nossas condições, não volatilizar o nitrogênio. Nelson, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas para finalizar, os aspectos fundamentais que o produtor rural deve obedecer para obter as menores perdas de nitrogênio ao aplicar ureia? Bom, alguns aspectos importantíssimos, né? Tentar, se não tiver irrigação, se tiver irrigação, aplica ureia e aplica irrigação. E aí tem que ter um conhecimento técnico local, uma assistência técnica qualificada que saiba quantos milímetros tem que ser aplicado para aquela condição, que acompanhe todo o processo. Bom, não tem irrigação. Primeiro, não aplique em solo úmido, e isso acontece. Eu tenho, trabalhei mais de 35 anos em empresas privadas na área de pesquisa, trabalhei com ensino também, com filhos produtores. Não, a gente tem que aplicar, existe uma crença que aplicar no úmido é melhor. Graças a Deus, essa crença está caindo, pela demonstração da ciência, mostrando que isso é um erro. Então, não aplique com solo úmido, porque você vai ter perdas se a suréia não for incorporada, sempre antes da chuva. Temperaturas baixas, se preocupe menos com esse problema, mas temperatura alta e solo úmido, você ou você incorpora, que nem sempre é o ideal, porque vai imobilizar o solo, a gente procura cada vez mexer menos no solo, ou espere uma boa chuva para aplicar, senão as perdas vão ser altas. Se o solo estiver muito seco, e quando eu falo muito seco, a gente fala com menos de 20%, 20%, 25%, do que a gente chama de capacidade de campo ou de umidade do solo, é uma condição bastante seca. Se o solo estiver bastante seco, você aplica, se não tiver muito orvalho na região, e espera chuva. Então, tudo isso é muito importante, ou faça uso dos protetores, desses estabilizadores, que você tenha mais tempo para que a ureia receba chuva e seja incorporada. Então, eu diria que esse aí é o... E mais detalhes, eu convido a todos a irem no canal do Umbro de Educações, onde tem vários vídeos sobre o assunto. Aproveitando que você falou sobre o canal, é um assunto que dá muita conversa, muitas dúvidas, o produtor rural deve ter, e por ser um adubo mais utilizado no Brasil, você tem muita informação para passar para os nossos usuários. Explica um pouco mais sobre esses dois vídeos que tratam sobre esse tema escolhido hoje na nossa entrevista, e também, para finalizar, Nelson, como a gente pode te encontrar, além aqui do nosso canal do Portal AgroLim? Perfeito. Os dois vídeos, primeiro, o canal tem, já lá no início do canal, já tem vários vídeos sobre a ureia, sobre os estabilizadores, sobre vários aspectos em que vocês encontram, entrando no canal Dubos Educações, no YouTube, que também estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, mas toda coleção de vídeo é mais fácil de localizar no YouTube. No YouTube, nós temos vários vídeos que falam sobre o tema, todos os prejuízos possíveis, maneiras muito mais aprofundadas, com dados científicos e tudo mais. No vídeo que foi lançado na última terça-feira, se fala muito sobre essa questão de aplicar ureia em solo úmido ou em solo seco. Isso explica todo o fundamento por que a gente não deve aplicar em solo úmido. No vídeo da próxima terça, que é dia 1º de fevereiro, nós vamos ter um vídeo que vai falar sobre essa questão de palha, onde a gente também coloca toda a questão de uma maneira rápida, é um vídeo de 3, 4 minutos, assim como o anterior também, são vídeos até 6, 7 minutos, não passa muito disso, em que ali você tem várias dicas práticas sobre o tema. Então, Aline, eu acho que para me achar é melhor se comunicar comigo através do meu LinkedIn, é Nelson Ruvitz, ou através do próprio YouTube. Vocês mandam a mensagem, eu sempre respondo ou pelo LinkedIn também. Combinado. Nelson, eu agradeço a sua participação, principalmente por tirar tantas dúvidas dos nossos usuários e eu aproveito para informá-los que o conteúdo do Nelson está no portal AgroLink e mais informação é só acessar. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline, é oportunidade, abraço a você e a todos. Tchau.